Um jovem foi assassinado a tiros na noite do sábado lá na cidade de Garanhuns. Foi lá no bairro Boa Vista. A vítima foi o Jackson Leandro Ferreira dos Santos, que tinha 28 anos de idade. Eu estou aqui com a Janete, que é a mãe da vítima. Janete, ele estava fazendo o que quando acabou tendo a sua vida ceifada? Ele tinha acabado de sair da casa do meu pai, tinha ido até a casa dele, mas aí ele provavelmente, eu acho que pelo trajeto, ele ia voltar novamente à casa do meu pai. Até então, foi quando ele foi abordado e atiraram nele, né? Eu soube que seu menino, ele era errado, Janete. Verdade, era. Isso aí todo mundo sabia. Vivia aprontando o quê? Ele vivia, ele roubava, ele usava droga, ele bebia, arrumava confusão, mas com tudo isso era um menino bom. Assim, era um menino que fazia amizade com todo mundo, muito fácil. Ele era muito extrovertido, muito brincalhão. E, infelizmente, isso aconteceu, né? Eu já esperava psicologicamente. Já havia se preparado para o pior, né? É, porque pela vida que ele levava, né? A gente sempre pedia para ele parar, para ele ter cuidado, para ele não praticar mais as coisas que praticava. E até então, ele até estava um tempo, estava um tempo já que estava... Estava quieto? Quieto, isso. Estava quieto. Não sei se ele já tinha recebido algum alerta de alguém. Alguma ameaça. Alguma ameaça, não sei informar, não sei dizer. Mas eu sei que, infelizmente, o que eu tanto previ, aconteceu. O Janete já foi preso algumas vezes? Já, já foi preso. Ele passou dois anos preso, que ele tirou a vida de um rapaz. Tiveram uma briga e nessa briga, ele esfaqueou o rapaz. Isso lá em Garanhuns mesmo? Isso em Garanhuns. Foi um caso até bem polêmico na época. Ele estava com um ano e poucos meses que ele estava solto. Será que mataram o teu filho numa vingança, justamente pelo fato dele ter tirado a vida desse rapaz? Eu não sei informar. Pela vida que ele tinha ou que ele fazia, sabe? Que só Deus primeiramente sabia. Mas assim, pelas práticas dele, não sei dizer se foi vingança. Tinha uma coleção de inimigos. A realidade é essa, né? É, eu não sei se bem inimigos, mas assim, ele... Desafetos. Isso, isso, isso mesmo. É com um, com outro e, felizmente, isso aconteceu com ele. O Janete, o que chama a atenção é justamente a sua frieza, tranquilidade, mas justamente devido ao fato de você já esperar o pior pela vida que ele levava, né? Matou um, continuou morando lá em Garanhuns, na cidade onde cometeu esse assassinato. Como você mesmo disse, vivia aprontando, cometendo assaltos lá na cidade. Então, viveu muito. A realidade é essa, né? É, a realidade é essa. E assim, não é fácil, sabe? Eu sempre dizia pra ele assim, eu vou ver, eu só espero. Qualquer momento a polícia chegar na minha porta. Não foi a polícia, foi o tio dele que foi passando no momento e viu e ligou pra mim. Mas eu achava que não ia doer, sabe? Eu era uma pessoa assim, que eu sempre fui muito rígida. Todo mundo me conhece lá em Garanhuns, ali na Boa Vista. Todo mundo sabe o que eu fiz. Tudo o que eu fiz, assim, pra que ele não entrasse nessa vida. Mas foi a vida que ele escolheu. E nem sempre é como a gente quer. E quando eu soube da notícia, né? Que o meu irmão me falou, o choque foi. Eu acho que eu ainda tô em choque na realidade, sabe? Mas eu tô firme. Tô pedindo muita força a Deus. E ele vai saber me tirar, me encaminhar. É claro que a gente, né, tem filhos e tal. A gente aconselha, né? A gente quer direcioná-lo pra o bem, né? Esse é o nosso papel enquanto pais e tal. Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue êxito nessa intenção, né? De direcionar pro bem. A partir de quantos anos o teu filho começou a traquinar? Ah, ele era bem novo. Ele tinha uns sete, oito anos quando ele começou. Menino ainda, né? Menino. Ah, eu quebrei várias culé de pau na mão dele. Até cortar o dedo dele, ameaçando ele que ia cortar a mão dele. Eu já fiz isso. Já fui pra delegacia, já me denunciaram, aconselho tutelar. Ah, já passei um bocado, viu? Mas sempre querendo o bem dele. Nunca quis o mal. Mas, infelizmente, né? Ele não quis seguir o caminho certo. Só tem ele de filho? Não, eu tenho cinco filhos. Mas só ele enveredou pro caminho errado? Isso, só ele. Só ele. Tá difícil o momento, mas papai do céu vai te dar forças. Amém. Pra superar esse momento doloroso. E, infelizmente, o seu filho colheu o que plantou. Verdade. A gente só colhe o que planta. Desse jeito. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.